Eu acho que estamos ao vivo Parece que sim Estamos ao vivo? Ótimo Boa noite, pessoal Boa noite para todos vocês Boa noite Boa noite Para quem está por aí Quem ainda não está Enfim Vai chegando e se assentando Boa noite para todos vocês É um grande prazer estar aqui Mais essa live Mais essa galera Que tem o meu respeito Minha consideração Enquanto mentores Professores E profissionais Do mercado financeiro Eu sou Diógenes E estamos aqui nessa live Onde nós vamos falar Sobre o caminho da consistência Como nós podemos Nós quatro aqui De forma individual Cada um trazendo Sua própria experiência Vivência no mercado financeiro De forma coletiva Trazendo pedacinhos Pecinhas Do quebra-cabeça Que vai constituir o caminho Da consistência individual De cada um de vocês Grande prazer Eduardo, belo, bonitão Juninho, bonitão Luana Grande respeito por você E para todos vocês Mas eu também quero elogio Que história é essa Só os meninos Só os meninos Que ganham elogio Nessa live Luana, bonitona Extremamente respeitada No mercado E faz um trabalho Muito legal Em termos de desenvolvimento Do mindset Então para todos vocês Que estão chegando aí Muito obrigado Pela participação agora Coisa muito importante Pega o link Dessa live Manda para outra pessoa Que está começando No mercado financeiro Que está se ferrando No mercado financeiro Que está indo bem No mercado financeiro Que não sabe Que é mercado financeiro Enfim Manda para outras pessoas Convida seus amigos Vamos botar a gente Aqui nessa live Porque nós vamos trazer Um conteúdo muito bacana Para vocês Cada um trazendo Sua experiência Deixa o like É muito importante E aqui nesse canal Do E-Trading Tem conteúdo Muito bacana De longa data Um canal Extremamente diverso Não existe Uma única voz Mas existem Muitas vozes Durante muito tempo Falando de conteúdos Muito bacanas A respeito do mercado Ok? Então Sejam todos bem-vindos A essa live Muito obrigado Mais uma vez E agora Eu já passo a palavra Primeiramente Para a Luana Que é a senhora Que está entre nós Se apresente Fale o que quiser Enfim Show, show Muito boa noite Pessoal Que está escutando A gente aí de casa Já deixaram o like Afinal de contas O Diógenes já pediu Pedido uma ordem Bora lá Deixar o like Para a gente Para a gente trazer Mais pessoas Para essa live Bom pessoal Consistência É um assunto Muito bacana É um assunto Que todo mundo Almeja Afinal de contas Todo mundo está No mercado financeiro Em busca de ter Resultados consistentes Para quem não sabe O foco do meu trabalho É justamente Ajudar você A desenvolver A mentalidade Meu foco É 100% nisso Desenvolver A mentalidade Que você precisa Para atingir Esse objetivo A atingir Esse objetivo De ter ganhos Consistentes No mercado Porque eu não sei Qual é a opinião A visão de vocês E vou querer saber Mas assim Ganhar dinheiro No mercado Não é difícil Não é uma coisa difícil Você ganhar dinheiro Uma vez Duas vezes Talvez até um mês Agora você ganhar Com consistência É que é difícil Porque ganhar Com consistência Pressupõe você Ter alguns Pré-requisitos E aí eu acho Que como a gente Vai falar De caminhos Da consistência A gente pode Abordar Digamos esses Pré-requisitos Que são necessários Para que você Atinga essa consistência De ter esses ganhos Na minha visão O que é primordial Para você conseguir isso É ter uma metodologia Bem definida E você ter A mentalidade De executar Essa metodologia Com disciplina Então assim Se você realmente Tiver uma metodologia Ela é uma metodologia Boa Ela é uma metodologia Lucrativa E você tiver a disciplina De seguir essa metodologia Controlando as suas emoções Para não ficar Saindo fora disso Você já está No caminho da consistência Aí muitas vezes É só uma questão De tempo Muitas pessoas Não respeitam Não se dão Esse tempo Mas para mim Esses são os ingredientes Principais Deste caminho Da consistência O que vocês acham? Está mudo, Eduardo Agora foi Eu concordo plenamente Com o que você falou ali Eu acho que É até um ponto Que a gente sempre Levanta ali Eu acho que Vocês também Concordariam Que assim Muita gente se pergunta O que é consistência Dentro do mercado E sempre vem aquele assunto Assim Pô, não sei o que é consistência Como é que eu faço Para alcançar Para alcançar a consistência Mas muitas vezes As pessoas nem sabem O que é consistência Porque se é Consistência É ganhar mais Do que perder Consistência É ter ganho Só que eu acho Igual a Luana falou Ganhar é muito fácil E muita gente Tem facilidade em ganhar Porque o mercado Não é tão difícil Assim Então assim Não é tão complicado Porque difícil ele é Só sobe ou só desce Então mesmo que você Jogue um cara ou coroa Por exemplo Você conseguiria Comprar ou vender E até mesmo fazer dinheiro Assim De uma forma Totalmente aleatória Não é a mesma coisa Que se você mandar Um foguete para a lua Você não consegue Jogar um cara ou coroa E mandar um foguete Para a lua Com sucesso Então assim O ganhar Muita gente consegue Agora A tal da consistência É quando vem a perda Então assim A Luana Eu acho melhor Que ninguém aqui Por tratar Entre aspas Tantos traders Ela pode falar claramente Que o problema Está quando vem Um dia de perda Então assim A pessoa não saber Lidar com aquela perda Acaba perdendo tudo Acaba não seguindo O gerenciamento Por mais que ele tenha Um bom gerenciamento Acaba não seguindo E aí quando vem Um dia de perda Leva todo o capital Faz aquele estrago todo Então eu já vi Por exemplo Eu já tive alunos ali Pessoas próximas Que estavam com Quatro meses positivo Vindo de quatro meses Muito fácil De lucro Edu Alcancei a consistência Olha Já estou há quatro meses Ganhando Aí vem um mês Um pouco mais difícil Um mês um pouco Um pouco mais tumultuado Ali Normal no mercado Afinal de contas Existem épocas mais difíceis E perdeu tudo Falei Cara Eu nunca vou ser consistente Espera aí Você era consistente Você estava ganhando muito bem Mas bastou um mês ruim A gente levou tudo Então assim Você tem a consistência E você só está precisando Aprender a lidar com as perdas Então eu acho que Nessa caminhada E aprender a perder É mais importante Do que você ficar focando Em ganhar 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 De mais Todas as horas Não sei o que vocês Acham Sobre esse lado Opa Boa noite pessoal Boa noite a todos Estão acompanhando Já deixa o like Tem 77 assistindo 60 likes Então está faltando O like A Luana O Eduardo Já disse tudo Na questão de Ganhar é fácil Quando você faz Uma operação Você acerta Você se sente bem É fácil Não tem segredo O maior problema É aceitar perder O stop loss Ele vai fazer parte Do mercado financeiro E o mercado financeiro É uma das poucas profissões Que você vai perder dinheiro Você acaba perdendo E você tem que lidar com isso Você tem que aprender Que faz parte Você tem que aceitar Que o loss faz parte Quando eu comecei no mercado Acontecia muito comigo O seguinte Eu fazia ali As minhas operações Acertava Fazia uma outra operação Acertava Fazia uma outra operação Acertava E tudo bem Na hora que eu Dava errado Uma operação Que eu tomava Stop loss Eu não aceitava Perder A gente não é condicionado A aceitar perder Vai na escola A gente não Aprende que Quando você For adulto Você vai trabalhar E você vai ter que Aceitar perder dinheiro Isso a gente não aprende E aí Eu tomava um stop E aí eu queria Já recuperar Na próxima operação Não aceitava Começava a entrar Sentimento de raiva Vingança do mercado Achar que Eu sou melhor que o mercado E aí vira uma bola de neve E aí uma Uma semana Que está indo bem Você joga tudo Em uma hora Em uma hora Um dia Você joga tudo Na lata do lixo Então o mais difícil Acredito que seja Para a maioria das pessoas É aceitar Perder É aceitar O stop loss Entender que faz parte Que vai acontecer E a consistência Vem de você Ganhar mais Do que perder Quando tomar O loss Aceitar Mas você tem que ter Uma estratégia Definida Não entrar no mercado Na base do achismo E aí você vai Acertar mais Do que errar E no fim Você vai Conseguir Ser consistente Nos seus resultados Ah Muito bem Eu concordo Com todos vocês Sem Sem exceção Todos vocês Disseram Eu penso que Ser consistente No mercado financeiro É mais ou menos Como correr Uma maratona Só que As pessoas pensam Que a comparação Da maratona É assim Ah Então eu tenho que correr Devagarzinho E sempre Não É mais como ser Um maratonista Porque qualquer pessoa Que por exemplo Fala assim Ah eu vou correr Uma maratona A pessoa não corre Não faz nada Então beleza Ele vai se preparar ali Talvez um ano Para conseguir Todos os dias Correndo Começa a correr Dois quilômetros No dia Depois três Quatro Cinco Vinte Vinte Cinco Trinta Quarenta e dois Quilômetros Enfim Depois de Sei lá Eu não sei quanto tempo Leva Para uma pessoa Que sai do zero Para chegar até Na maratona Mas depois de Um ano e meio Que seja Um ano Um ano e meio Dois anos De preparação A pessoa corre Uma maratona Conseguiu Correr a maratona E finalizar Os quarenta e dois Quilômetros Aí a pergunta Que você tem que fazer Para a pessoa É o seguinte Cara Você conseguiu Correr a maratona Mas você não é Maratonista Porque o maratonista É o cara que Vai todo ano Correr a maratona Então ele vai Uma vez Duas vezes Por ano Nas maratonas Que existem Pelo planeta Porque aquilo Não é só Não é só no dia Não é só no dia Da maratona Eu corri Maratona O ano passado E esse ano Eu vou de novo Não, cara Você tem que estar Correndo constantemente Sem parar E ser consistente No mercado financeiro É exatamente isso De lidar Com Como se fosse um capetinha E um anjinho Um de cada lado Um querendo falar assim Cara, segue o plano Vai devagar Tira o pé do acelerador Olha a curva Devagar E o outro O pé que vai dar certo Ah, é nóis Vai ganhar E etc Mete o lotão Alavancagem Enrola Conclusão Então Eu entendo que Ser consistente No mercado Passa exatamente Por Viver Entre esses dois Essas duas vozes Um capetinha E um anjinho Que estão constantemente Querendo te puxar Para um lado Ou para o outro E a gente está no meio Então todo dia Toda vez que a gente Senta na frente Do computador Para operar O Edu Identificando ali A força compradora Vendedora A partir da média de 20 Pelo que eu me lembro Do seu método Abertura E etc Cara, todo dia Você tem chance De fazer coisa errada Todos os dias Você senta A cada segundo A cada tique Que coisa está Está movimentando Apareceu um quendo novo Você pode fazer tudo errado Você pode errar na entrada Você pode errar na saída Você pode errar na compra Em vez de vender Você pode vender Em vez de comprar Você pode errar o lote Você pode colocar o stop E não colocar o stop Você pode fugir Você pode ignorar a notícia Se for o caso Do setup de notícia E essa chance De errar sempre Que está todos os dias Em todos os momentos Existe que a gente Seja o maratonista Do training Porque a gente está sempre ali Constantemente Em treinamento absoluto Dentro daquilo Que a gente faz Buscando a maestria E exatamente nessa batalha Essas duas vozes Muita talada O que vocês me falam? Estou viajando muito? Eu acho assim Eu gostei De um gancho Que o Edu trouxe Porque me lembrou Algo que eu recebo muito Muitas pessoas Chegam pra mim E me perguntam Luana Como eu sei Se eu já estou consistente? Então eu queria Que vocês trouxessem Na opinião de vocês Sabe? De uma forma Qual que seria esse conceito? Como que o treino Pode saber que Cara Pode se considerar que Agora eu estou consistente? O que vocês responderiam? É Eu responderia Assim Isso também Chega Chega Muito pra gente Pra mim É do Cara Estou consistente Não estou Acho que o momento Que você entende Que o seu loss Não é um erro Primeiro que está muito Claro da consistência Porque a grande maioria Das pessoas Elas falam assim Nossa Eu tomei um loss E errei Não necessariamente Às vezes Todo mundo toma loss O Juninho O Diógenes Você Todo mundo operando Às vezes tem loss Então assim Faz parte Pô Edu Tomei um loss Pô Mas fiz o que tinha que ser feito Então esse é o primeiro passo Entender que errar Não significa Ter loss Não significa estar errado Pô Edu Tive um loss Mas fiz tudo o que eu tinha que fazer Fiz a coisa certa Então vou continuar fazendo E aí o segundo ponto Que eu entro ali também É sempre quando a pessoa fala Cara Eu sei que você vai estar consistente Quando você enfrentar Uma fase ruim E conseguir sobreviver a ela Então assim Se você já fechou Ah Eu já fechei 12 meses positivo Estou consistente? Não sei Esses 12 meses Foram todos fáceis Todos tranquilos Ou você teve dias difíceis Naquele dia Que você quis fazer Mais operação Um dia que você teve um loss Que você respeitou O seu limite de loss Porque às vezes A pessoa pode ter tido Um mês positivo Assim Ah 19 dias negativo No último Igual de hoje A gente falou Ah Resolvi alavancar Minha conta inteira Operei com 10 vezes Mais contratos Recuperei tudo No vigésimo Parabéns Você fechou um mês positivo Mas eu te dou Mais 12 meses E você quebra Então assim Não é porque você fechou positivo Que você vai conseguir Então acho que quando ele Não vai nos meses Não vai nos meses Não, não vai Assim 12 muito Só para dar uma Mas não vai 3 Não vai 4 Então assim Quando você consegue fazer 20 dias no mercado E um mês difícil Assim Que você mesmo para E reflete E fala Nossa Esse mês teve muito dia difícil Eu fui disciplinado Eu respeitei tudo Mesmo que tenha sido Um mês de loss Você está muito mais perto Da consistência Do que quem vem fechando Meses positivo Mas de forma descontrolada Vamos falar assim Então acho que vem Muito mais do autocontrole Da pessoa Numa situação ruim Do que de fato Um descontrole Numa situação boa Até pegando um gancho O que o Jorge falou Aproveitando a questão Dos 42 quilômetros Eu vejo muito um problema Do caminho até a consistência Justamente esse A pessoa começa a correr Um quilômetro 2, 3, 4 E aí que está o ponto Um maratonista Às vezes você compra um tênis Que custe Talvez sei lá 200 reais Você já está pronto Para aquela Desafio que você colocou Na sua vida O problema do mercado É que pode ir de 1 real Até o tanto que você quiser Até 10 mil Até 100 mil Então as pessoas esquecem Que esse percurso Para correr 2, 3, 4, 5 Ele vai ter um preço Então assim E quanto vai custar Esse caminho Até a consistência Eu já vi pessoas Perdendo 500 mil E nunca serem consistentes Como eu já vi Pessoa que gastou 5 mil E hoje está consistente Ganhando 5 mil por mês Então assim A pessoa decide Então acho que Resolver seguir Este caminho Da melhor forma Faz total diferença Controlando os valores Gerenciando o seu capital Também Sabendo o que vai custar Então assim Até você conseguir Percorrer essa maratona Isso vai te custar um preço Então assim E aí que é O grande problema das pessoas A gente vê pessoas Vendendo ilusão Cara Você vai conseguir correr Uma maratona Daqui 15 dias Mas eu vou te falar Primeiro quilômetro Você vai ganhar Segundo quilômetro Você vai ganhar terceiro quilômetro Mas não vai ganhar Então assim Você vai perder Nessa caminhada toda Então se você não aprender Com esses erros Também não adianta nada Igual alguém mandou no chat Ele Pô eu já sei perder Eu sou o mestre do loss Mas se você não aprende Com seus erros Você vai continuar no loss Então assim Só vai ser mais um ano No loss É questão de tempo Para que você desista Então assim Não deixe esse loss Ser errado Faça com que esse loss Seja um loss certo Porque existe o loss certo Sim Eu acho que Eu penso que Ser consistente Não é ser consistente É estar consistente Mas a consistência Cara É igual Ser saudável Não existe linha De chegada Para ser saudável Qual que é Qual que você sabe Se você está saudável Pô Hoje eu não tive Cara Nenhum problema Meu corpo está Andei Está tudo funcionando Estou Estou saudável Amanhã Eu posso estar Saudável de novo Então quer dizer Hoje eu estou consistente Amanhã Pode ser que não esteja Mas depois eu posso estar Consistente de novo E exatamente por ser Consistência Ser um estado Um estado Pontual De agora É que ele tem É algo que tem Que ser mantido Constantemente Não existe Tipo assim Conseguir chegar Nos 42 quilômetros Logo Sou consistente Não existe isso Cara Todos os dias Você pode ter 30 anos de mercado Tem a chance De você fazer errado Todos os dias E você pode perder A consistência Então a consistência Não é É igual a estar feliz É igual a estar alegre Você não vai estar feliz Todos os dias E nem de forma definitiva Mas você pode ter Uma vida feliz No geral Mas tem gente Que você está para baixo Que você está ruim Que você está Péssimo E tem gente Que você está muito bem Mas quando você olha Cara Nos últimos dois anos Eu estive muito feliz Fui feliz Nem todos os dias Eu fui feliz Então esse estado Eu posso dizer Você conseguiu Seguir o plano Que você estabeleceu Seguir o gerenciamento De risco Que você estabeleceu Os critérios E seguindo o plano E o gerenciamento De risco Com disciplina Você conseguiu Gerar resultado positivo Porque não adianta nada A gente ficar aqui Só de conversa E não tem um resultado Que se apresente Um dinheiro Que põe na conta E que paga as contas Então seguiu o plano Seguiu o gerenciamento De risco E isso te deu dinheiro Você está consistente Agora Eu não sou consistente Eu estou consistente Enquanto eu manter Essas três coisas Mais ou menos bem E às vezes Mesmo mantendo Essas três coisas Gerenciamento de risco Plano E gerando dinheiro Através da disciplina E etc Mesmo fazendo isso Fazendo o problema É rápido Então eu entendo A consistência Como sendo algo Pontual De hoje Amanhã É igual tomar banho É igual escovar os dentes Que eu corto na cabelo Cara É uma coisa Se você não Mas sabe uma coisa Que eu acho Eu acho que hoje Para que a gente Perca a consistência Por exemplo Eu, você Eu, Juninho E a Eduana também É porque a gente Quer perder A pessoa Quando ela está começando Ela perde por um descontrole Entendeu? Ela perde por não conseguir Controlar as emoções Então o cara Tomou um loss Hoje Quando você toma Dois, três loss No dia Por exemplo O que você faz? Você vai lá Vai parar Então assim Hoje Você só vai perder A consistência Sabendo o que você está fazendo Você vai perder a consistência De uma forma consciente Você vai falar Oi Edu, cara Perdi porque eu quis Eu sabia o que tinha que ser feito Eu já tinha feito Várias outras vezes Mas hoje Eu falei Ah, eu resolvi perder A consistência De um ano O cara Quando ele está começando Ele vai na emoção Assim Que a gente já não tem mais Que a gente já conseguiu Controlar Então, por exemplo Ele está ali Ele está no loss De mil Ele fala Meu Deus Mas se eu triplicar Os lotes O que a gente fez Há dez anos atrás Por exemplo O que eu já fiz Dez anos atrás Se eu triplicar o lote Eu preciso de três vezes menos Para recuperar Para voltar para o zero E eu prometo para mim mesmo Que eu paro Quando isso acontecer Aí ele vai Volta para o zero E fala Pô, mas se eu fizer mais um Agora eu posso ir para o mil Aí vai para o menos três Então ele perde Por total descontrole Hoje eu acho que a gente perderia Por querer Então assim Hoje a gente Falaria Resolvi perder a consistência E vou perder Porque eu sei o que tem que fazer Já fiz várias vezes Sei fazer Mas resolvi não fazer mais Então assim É diferente um pouco Acho da pessoa Que está começando O que você acha aí, Juninho? Então, Eduardo Você comentou Que a pessoa Quando ela toma um loss Não necessariamente Ela fez algo errado Se ela seguiu Ali a estratégia dela Se ela entrou de acordo Com as regras Da estratégia dela O loss vai fazer parte E o inverso também Quando a pessoa Ela faz uma operação Se ela ganhou dinheiro Não significa Que ela fez uma boa operação Ela pode Ter dado sorte Se ela saiu Do plano Ali Da estratégia Das regras Da estratégia dela Mesmo que ela tenha Ganho dinheiro Naquela operação Não significa Que ela Está operando Bem Que está correto O que eu vejo muito A pessoa Ela quer operar No mercado Mas ela não tem Uma estratégia Definida As regras claras Ali O que ela precisa Seguir O que ela precisa Olhar para o gráfico O que ela precisa Analisar no gráfico O que ela precisa Seguir e executar Não importa Se depois Que ela fez a operação Se ela vai tomar Stop loss Ou se ela vai ganhar dinheiro Se ela está dentro Ali das regras Daquela estratégia Ela vai ser consistente Se for uma boa estratégia Eu vejo muita pessoa Ela abre Um dia Ela abre uma operação Por um determinado motivo Outro dia Ela abre outra operação Por outro motivo Ela não segue Um padrão Uma hora ela compra Porque ela acha Que é o momento de comprar Fica operando Fica operando no achismo E aí A pessoa que opera Dessa forma Ela nunca vai chegar Na consistência Mesmo que ganhe dinheiro Ali num dia Na semana Ah, fechei a semana Positivo Tá, como que é A sua estratégia Ah, não sei Eu dou uma olhada Ali no gráfico Acho que na hora De comprar o corpo Na hora de taxa Então fica operando No achismo Então o primeiro ponto Para alcançar a consistência É ter uma estratégia Definida Com as regras Regras claras Ali definidas Para você seguir E aí depois Vai vir como consequência A consistência E claro Entra outras questões Como gestão de risco Controle emocional Aceitar o stop loss E vários outros Eu diria que a consistência É um quebra-cabeça E cada coisa dessa Seria uma peça A estratégia é uma peça Desse quebra-cabeça Gestão de risco É outra peça Controle emocional É outra peça Quando você conseguir Juntar tudo Tudo se encaixar Você vai montar O quebra-cabeça Que é a consistência No mercado financeiro A forma como Como vocês pensam Que vocês trouxeram aqui Vai muito Converge muito bem Para como eu sempre Costumo responder isso Que assim Consistência não é Simplesmente você Estar ganhando dinheiro Claro Estou consistente Estou ganhando dinheiro Ok Só que é muito mais Que isso É uma questão de postura Porque que nem o Edu Trouxe O Jorge também trouxe Dá para ganhar dinheiro Fazendo coisa errada Dá E pô Como é que você vai lidar Quando vier as perdas Então eu também penso Que consistência É muito mais Do que ganhar dinheiro É uma questão De postura É uma questão De como você se comporta Diante do mercado Então eu costumo responder Assim olha Para você saber Se você está consistente É Estou ganhando dinheiro Não significa Que eu não esteja perdendo Mas eu estou ganhando Mais do que eu perco Estou lidando bem Com as perdas Estou lidando bem Com os meus erros Estou seguindo O meu plano Controlando minhas emoções Beleza Agora eu estou consistente Total Eu concordo Existe um Vamos lá Eduardo Eu ia perguntar Como foi a caminhada Porque assim O tema Um deles É o caminho Até a consistência E logo quando eu comecei Eu sei mesmo Isso é brincadeira Vocês também botaram Na planilha de Excel Óbvio Todo mundo colado Aí o final Eu falei assim Pô vou começar Não, não, não Eu era o mais preguiçoso É mesmo? Eu peguei a planilha pronta Caraca Você nem teve o trabalho De montar a primeira célula Esse VZ Esse VZ Não? Caramba Eu ainda tive que fazer Esse Vou começar com mil 10% ao mês Mil e 100 Mas não botei 10 Óbvio que não Porque na época Eu botei 300 Afinal de contas Brilhava os olhos Então era só 300% Que eu queria Aí já dava 3 mil Depois Aí você puxa Dá quase bilhão No final Então assim Já falei Pô maravilhoso Só que a gente comete Um erro muito grande Na caminhada da consistência Que é achar Que ela só vai ser vitória Durante todo o tempo Então assim Eu não sei se com vocês Também aconteceu isso Mas pelo menos Para o Eduardo E hoje eu tento passar isso Da forma mais clara Para todo mundo Que é assim Entender que o início Da consistência É perdendo cada vez menos Então não ganhando Cada vez mais Porque às vezes você perde Minha primeira conta Eu perdi em 30 minutos Assim Pô demorou 28 Até quebrar minha primeira conta Ultra mega Vale alavancado Sem ter ideia A segunda conta Demora uma semana Pô na cabeça da pessoa Que não está buscando Essa evolução E só está focada no ganho Na cabeça dela Foi loss do mesmo jeito Mas perder 28 minutos E perder a semana É completamente diferente Em um mercado Onde tem player gigantesco O tempo todo Você conseguiu sobreviver A semana ao invés de 30 minutos Então a minha caminhada Foi dessa forma Foi entender que Perdendo cada vez menos Eu estaria evoluindo A cada dia mais Até que chega o primeiro mês Que para muitos aqui Para mim foi um marco Quando eu fechava O primeiro mês Zero a zero Operando todos os dias Entre ganho e perda Sabendo me controlar Porque eu já me burlei também Teve um mês Que eu fechei zero a zero Foi um mês muito interessante Mas eu também não operei Então assim Eu falei Pô Fechei no zero a zero Sem operar Maravilhoso Muito bem Vou fechar uma semana positiva Vou Operei segunda Positivei Não operei terça Quarta Quinta e sexta Então assim Por aquele medo De devolver Para o mercado Pô Estou com medo Então quando eu fechei O primeiro mês Operando 20 dias consecutivos Entre ganho e perda Perdas Eu falei Agora alguma coisa aconteceu Então assim Eu consegui permanecer vivo Agora é questão de ajuste aqui Para começar a passar Para o positivo Então esse caminho ali Da consistência Que vai ser fazendo 200, 500, mil Todos os dias Cara Isso acaba frustrando Muita pessoa Quando ela chega dentro do mercado Porque o primeiro dia Que ela tem loss Ela botou na cabeça Que a consistência Ela ia pegar a conta de 10 mil E ia levar para 100 mil Em questão de seis meses E aí quando vem o primeiro loss Ela não sabe Porque ela tem que fazer mais Então assim Esse caminho Como é que foi o seu O caminho de vocês aí Até chegar à consistência Bom Eu comecei Eu comecei Comecei a estudar O mercado financeiro Em 2009 Foi De 2009 A 2011 Eu aprendi bastante Fiz muito curso Aprendi bastante coisa E eu levei E eu comecei Assim A ficar no zero a zero E entrar ligeiramente No positivo Em 2015 2015 Foram seis anos Mas eu estava Nessa época Eu era positivo Mas eu fechava Três, quatro meses No positivo E depois eu devolvia Assim Oitenta por cento Que eu tinha feito Então foi Pancadaria Esse foi o processo E aí em 2017 Eu estava Nasceu meu segundo filho E eu estava Muito cansado Porque eu operava Abertura de Londres Então eu acordava Quatro horas da manhã Moleque pequeno em casa Dois filhos E aí em 2017 Eu parei De fazer day trade Porque eu ia fazer Swing trade Somente swing trade E aí a coisa Ficou mais suave Ficou mais tranquila E aí em 2017 Eu comecei a estudar Formas alternativas De gerenciamento de risco E de 2017 Para cá Eu me especializei Muitíssimo Muitíssimo Em formas alternativas De gerenciar o risco Sem o uso Do stop loss E isso foi O que deu O grande salto Nos últimos Eu posso dizer De 2020 Em março É maio de 2020 Foi quando eu voltei De day trade Eu comecei a fazer Operar sem stop loss Comecei a estudar Formas De estudar Volatilidade Ciclo de mercado Enfim Correlação Como que eu posso Me proteger Sem usar stop loss Através E posicionamento Em ativos correlacionados Em mercados correlacionados E formas diferentes Que o trader de varejo De certa forma Ele não se interessa muito E eu acho que está tudo bem É o caminho de cada um Mas em 2020 Aí eu No meio da pandemia Eu já estava Operando bem Muito bem Sem stop loss No gráfico diário Aí no meio da pandemia Eu falei Cara em 2020 Então foi de 2018 Até 2020 Operando sem stop loss No gráfico diário Em 2020 Foi quando Eu falei assim Vou transformar esse negócio Em uma forma de fazer Day trade sem stop E aí a pancadaria Ficou mais sinistra ainda Então no começo Foi bem balançado Mas Hoje Eu já faço Eu faço Day trade sem stop loss Através do uso De várias ferramentas Que eu desenvolvi Inclusive tem vários alunos meus Aí E cara É isso Hoje eu me sinto Extremamente Confortável Tranquilo Gosto Do meu Modelo operacional E É uma coisa É um estilo operacional Eu falo isso Porque eu Admiro A simplicidade Com que o Eduardo E o Juninho Estudam E trazem A realidade Do mercado Mas o meu caminho Foi exatamente Através Muito aprofundado De gerenciamento de risco E formas alternativas Nesse formato E hoje Eu sou bastante Tranquilo E estou caminhando Só para finalizar Estou caminhando A cada vez mais Para a automatização Completa 100% Das minhas operações Tudo Através de robô Então eu já estou Desenvolvendo ferramentas Nesse formato Já tem dois anos e meio E esse é o meu Processo Desde o momento Desde 2015 Mas de 2015 A 2017 Foi bem sofrido Em termos de rotina Em termos da minha Rotina pessoal Foi bem sofrido Aí em 2017 Outro cara Falei Cara Não quero mais Enfim Basicamente foi isso Então de 2015 Até agora Com altos e baixos Com momentos De ganho e de perda Com certeza Vocês falaram Bastante Na questão De aceitar o risco E isso é extremamente Importante Quando eu falo De operação Em stop loss Algumas pessoas Falam assim Ah mas você não aceita No stop Não Às vezes eu não tenho Stop Mas eu tenho Drawdown O flutuante Também é Um risco Que é a minha conta Que está ali Então eu posso Em determinados momentos Ter 15, 20% De drawdown Flutuando Na conta Mas eu tenho Enfim Ferramentas para lidar Com isso E eu tenho que aceitar Essa perda Puntuante Isso é uma forma de perda Apenas não é O risco concretizado Eliminei completamente A alavancagem Completamente não Mas nas operações individuais Não existe alavancagem No meu modo operacional Então se eu tenho 1.000 Eu vou operar No máximo Com o lote 001 A não ser que eu faça Alguma conta Mais arriscada Mas basicamente É isso De 2015 Até 2017 Foi trade manual Em 2017 Parei Fui para o gráfico diário E de 2020 Para cá Eu estou fazendo Day trade E também swing trade No mesmo formato Sem stop loss Mas esse foi O meu caminho Até aqui E os meus alunos Operam ao vivo Todo dia Segunda, terça, quarta e quinta Dá umas 4 horas Sessão por dia 3 horas e meia De sessão Ao vivo por dia Falei demais Senhores Próximo Bom, vou falar um pouco Sobre a minha trajetória Comecei no mercado Em 2008 Acredito que a maioria O pessoal aí Da Eutrade E todos os professores Começaram mais ou menos Na mesma época Época bem complicada Para quem estava começando Ali Por falta de conteúdo Hoje em dia Pagaria caro Para ter acesso A uma live dessa Que a gente está fazendo Aqui de graça Não existia Não existia Eu lembro que na época Existia um fórum só Acho que era Forex Brasil Era o único conteúdo Assim que encontrava Na internet Sobre Forex Mas encontrava O básico do básico Ali Uma estratégia ou outra Ali De cruzamento de média Nada muito aprofundado Nada sobre gestão de risco E gestão de risco Eu fui aprender anos depois Então Ali os primeiros anos Foram bem complicados Fussava a internet Para tudo quanto era Lado Encontrei Encontrava conteúdos Em outras línguas Eu lembro que encontrei Também um fórum Em russo Quando não entendia nada Aí eu tentava Traduzir do russo Para inglês Do inglês Para português Para tentar entender Alguma coisa ali Link 30% Do que estava escrito Para tentar aprender Alguma coisa Então eu demorei Eu fiquei uns 5 anos Aí batendo cabeça No mercado Por volta de 2013 Que eu comecei A sobreviver mais No mercado O Edu falou Primeiro Primeira conta Quebrou num dia Depois a segunda Durou uma semana Então quando chegou Em 2013 Mais ou menos Eu já conseguia Sobreviver no mercado Eu já não quebrava Mais minha conta Aí começou a passar Do lado ali Que você perde Chegou no estágio De você perde um pouco Ganha um pouco E fica ali Sobrevivendo E começou a mudar Para a consistência Comecei a ganhar Um pouco mais Do que estava perdendo E foi evoluindo Ao longo dos anos E eu fui desenvolvendo A forma que eu opero hoje Eu não aprendi Com uma pessoa específica Alguém me ensinou A técnica Que eu uso hoje Não Eu fui Pegando um pouquinho Ali Até em off Que a gente estava Conversando sobre isso O Diógenes comentou Que é interessante Que a maioria das pessoas Elas aprendem Várias estratégias E começa A moldar A gente estava Conversando sobre isso Em off Antes de começar a live Até ela Ela acaba Moldando A sua própria estratégia Criando ali Ela vai pegando Foi mais ou menos O que eu fiz Eu fui colocando Em prática O que eu ia aprendendo Ali Quem me acompanha E sabe que eu gosto Muito da parte técnica Da análise gráfica E técnica No mercado Então eu fui vendo Ali o que funcionava O que fazia sentido Tem muitas técnicas Por aí Que funcionam Mas Às vezes você Aprende ela Você põe ela em prática Mas para você Não faz sentido Operar daquele jeito Não que aquela técnica Seja boa ou ruim Apenas não faz sentido Para você operar Daquela forma Então É uma dica importante Também é isso Quando você for Operar Aprender uma técnica Vê se aquela técnica Faz sentido Para você Operar daquela forma Se faz Você continua E vai tentando Moldar ali Para dentro Do seu perfil E se não faz sentido Não que a técnica Seja ruim Se não faz sentido Para você Descarta E ao longo dos anos Eu fui fazendo isso Juntando Diferentes formas De analisar o gráfico E aí Eu juntei ali Quando faz Quando tem a confluência De fatores Eu chamo de confluência De fatores Quando várias formas De analisar De estudar o gráfico Aponta uma mesma direção Provavelmente vai subir Ou provavelmente vai cair Eu entro comprado Ou entro vendido E aí acerto ali A maioria das vezes E o stop loss Vai acontecer Foi o que eu até comentei ali Você entrou na operação Mesmo que tomou stop Se você seguiu as regras Da estratégia Você fez uma boa operação A porcentagem de erro Vai acontecer Não tem como Não existe aí Nenhuma estratégia Que vai funcionar 100% das vezes E é isso Existe O que eu chamo Das sete fases Do trader Vocês trouxeram Isso bem forte aqui Quem me segue Com certeza já assistiu Esse vídeo lá no canal Acho que o mais visto Do meu canal é esse Ele justamente fala Dessas sete fases Pela minha experiência Pelo tanto de gente Que eu já trabalhei Já entrevistei no mercado Já tive contato Pelos próprios meus alunos Identifiquei essas fases Que é o seguinte Quando a gente chega no mercado A gente se depara Com a fase do deslumbre É normal E ela é necessária Todo mundo se deslumbra Com a possibilidade De ganhar dinheiro E tudo mais Então a gente tem Aquela primeira fase Que é do deslumbre Aí a gente tem A segunda fase Que em geral É a fase da queda livre Que a gente acha Que vai ganhar fácil Rápido Coloca o dinheiro E começa a ver O dinheiro indo embora Perdendo A fase da queda livre Aí vem a terceira fase Que é a da estancando As perdas Que o Eduardo trouxe Para a gente aqui Que é do tipo Vou perder cada vez menos Então eu estou estancando Essas perdas Aí vem a quarta fase Que é a fase do tipo Comecei a fechar No zero a zero Aí depois a gente Entra na fase Das migalhas É claro que tudo isso Você só consegue Passar por isso Se você for Se desenvolvendo Como trader Desenvolvendo Seu operacional Desenvolvendo Sua mentalidade Aí você chega Na fase quatro Que é a do zero a zero Aí depois Se você continuar Nesse processo de evolução Você vai chegar Na fase cinco Que é a das migalhas Você está ganhando Um pouquinho ali Aí você chega Na fase seis Que é a fase Do estou pagando as contas Tipo eu Essa fase Maravilhosa E aí depois Se você realmente Continuar Nesse processo De evolução Você chega aí Numa fase De aumentar os ganhos De ter ganhos Mais exponenciais Mas em geral Essas são as As fases Que a maioria Que você passa Quando você está Evoluindo E você tem Que se preocupar E valorizar Esse passar de fase Eu acho que isso É uma coisa Muito importante Para a gente Conseguir permanecer No caminho Da consistência Que nem o Edu Trouxe Poxa Eu estou percebendo Que eu estou perdendo Menos Então isso já é Um passo de evolução Muitas vezes a pessoa Ela não consegue Visualizar esse passo De evolução E ela acaba Se desmotivando Ela acaba achando Que a técnica dela É ruim Ela acaba achando Que ela precisa De outra coisa E acaba mudando Todo o jogo E começa sempre do zero Volta lá Para a fase zero Quando na verdade O que ela precisa É continuar Nesse caminho de evolução Então identificar Que o fato De perder menos Já é uma evolução O fato de fechar No zero a zero Já é uma evolução O fato de conseguir Controlar melhor As emoções É uma evolução E aí você vai Percorrendo esse caminho A fase sete É a que você fecha O Copacampana Palace No caso Exato Exato Eu vi aquele mês Eu vi aquele mês Eu gostei Achei legal Está fechado Já está fechado Pessoal Só uma coisa Eu quero fazer Uma pergunta Para todos aqui Mas é o seguinte Olha Quem está na live Manda perguntas Se vocês mandarem Muitas perguntas A gente vai tentar Responder o máximo possível Mas mais daqui a um pouquinho A gente vai abrir Para ver as perguntas E a gente vai ter um papo Dúvidas que vocês tiverem Perguntas Qualquer que seja Então Por via das dúvidas Já vai mandando as perguntas Estou fazendo sinal Porque tem outro monitor aqui Vai mandando as perguntas Dúvidas A respeito do mercado A respeito de O que você quiser Enfim Seus comentários Manda aí E a gente vai Responder Eu quero perguntar Uma coisa Que perguntaram Aqui em cima E eu quero saber De vocês Deixa eu ver Se eu acho A pergunta Clodoaldo perguntou Eu acho que a conta demo Ajuda muito O que vocês acham? Acho que não Mude cada vez Mude cada vez Pronto Não, brincar Imagina Cara Eu acho que Já ajudou Né, cara Eu acho que Primeira coisa A gente tem que voltar No tempo ali E entender Por que surgiu A conta demo Bem rápido A conta demo Ela não surgiu Porque ela é usada Hoje Se ela não surgiu Para simular Estratégia Essas coisas Assim A conta demonstração Ela surgiu Porque a plataforma No mercado americano Custa em média 200 a 300 dólares Mês Então é muito difícil Se assinar uma plataforma Dessa sem antes testar Né, então assim O que que eles fizeram? Eles liberavam Essa plataforma Por um tempo Para que você testasse Aí que o cara Começou a fazer Ah, vou testar Minha estratégia Ao invés de testar A plataforma Né, e aí começava A fazer esse tipo de coisa Eu acho que assim Cara Aquele negócio É Lógico que um piloto De avião Antes de voar Em um avião De verdade Ele tem que voar Num simulador Né, então assim É válida? É Só que conta demo Pode ser uma coisa Muito perigosa Né, assim Eu acho que tudo na vida Tem limite Assim como a conta demo Por exemplo Um piloto de avião Ele vai para um simulador De voo Não para passar horas ali E no dia que ele sair Ele está pronto Ele vai Por exemplo Vocês voariam Com um piloto Que tem 100 mil horas De simulador E zero horas No avião De verdade? Não, né? Provavelmente não Pois é Eu também não voaria Por quê? Porque esse tempo De voo dele Foi um ambiente simulado O senhor Como o senhor Viaja muito Já deve ter feito isso Sem nem saber Estou brincando Vou voltar minhas viagens Aqui agora E preocupada Você não analisa Nunca mais Agora nunca mais viaja Não, estou pensando Na próxima Porque não está tão longe Mas agora Sempre chega lá Ele vai chegar Ele vai Ele vai Interrongar Primeiro o piloto Mas Então Eu acho que assim Para aprender um pouquinho A usar a plataforma A aprender a mexer um pouco A testar Obviamente A cometer alguns erros Sim Mas passou 15 dias Passou um mês Hoje em dia Vários corretores Trazem uma facilidade De operar com Frações ali Tão pequenas Por exemplo Eu, Eduardo Utilizo particularmente Duas corretoras Uma nacional E uma internacional Corretora internacional Que eu utilizo Ela me proporciona Operar com lotes Assim Baixíssimos Se eu quisesse Então cara Eu poderia correr de risco 10 centavos de dólar Em uma operação única Pô, peraí Isso é quase uma conta demo Mas tem um gostinho de real Então assim É melhor Porque antigamente Quando não dava Que seu risco mínimo Era 20 dólares 100 dólares Por operação Cara Você vai ter que se preparar Um pouco mais Para entrar nesse mercado Mas no mundo de hoje Onde o risco é muito baixo O depósito mínimo É muito baixo Você não tem Tanto problema Assim Eu acho que Às vezes Ficar muito tempo Na conta demo Tentando encontrar O operacional vencedor Quantas pessoas Todo mundo aqui Provavelmente Já foi milionário Na conta demo Então assim Quantas pessoas aqui Já não pegaram a conta demo E fizeram belíssimos trades E fecham o mês Dez vezes mais Com mil por cento E quinhentos por cento De lucro Mas na real não faz Por quê? Porque é totalmente diferente Envolve financeiro E psicológico Então acho que Aí você vai Você tem um ótimo resultado Na hora que você vai Para a conta real Você se frustra Você fala Meu Deus Eu não estou conseguindo Levar para a conta real O que eu estou fazendo Na conta demo O que está acontecendo? Aí você volta Para a conta demo Aí que é o problema Você não devia voltar Você devia continuar Na conta real Mas operando com valores Ali bem mais abaixo Então acho que Hoje em dia A conta demo Tem que se utilizar Mas igual eu falo Não mais de um mês Então assim Um mês é o suficiente Para você aprender Tudo que você tem que aprender E depois aí Você vai para valores Ali minúsculos Assim correr risco Ali de dez centavos Vinte centavos Trinta centavos Por operação Porque aí você está No ambiente real Já envolve o seu psicológico Na hora de fazer uma operação Sua mão já vai ficar suando Seu coração já bate Um pouco mais forte Que é o que atrapalha O trader aí De ter sucesso De fato Em uma conta real Então acho que No mundo de hoje Não tem tanta mais validade não Esse é o meu ponto de vista Óbvio Posso fazer um papel De advogado Enfim Deve Com certeza Cara Eu acho que A conta demo Ela é Extremamente útil Para você descobrir Os dados estatísticos É uma coisa Que o trader de varejo De certa forma Ele tem muita resistência Em partir para esse lado De quantitativo Estatístico Matemático E quando se trata Por exemplo De você desenvolver Um operacional Um gerenciamento de risco Alternativo Por exemplo Operacional sem stop law Você precisa de dados Você precisa de estatística Números Você precisa de ter isso Quantificado Então Eu acho que A conta demo É extremamente valiosa E aqui Eu acho que Isso é legal Que a galera Tenha acesso A opiniões Diferentes E cada um Vai escolher O que fizer sentido E eu falo Para os meus alunos O seguinte A conta demo Não é para você Ficar brincando De torreio Que estou pobre Primeiro Você tem que abrir Uma conta demo Com o valor Que você vai iniciar O seu capital Ah Eu tenho mil dólares Então abre uma conta demo De mil dólares E lá na conta demo Você tem que chegar Com um plano de trading Já na conta demo Então você tem que estudar Aprender Ah Vou pegar cruzamento De média móvel A partir do ponto de suporte Bateu no suporte Cruzou a média rápida E whatever Tanto faz Stop abaixo da mínima Take de duas vezes Qualquer que seja Tem que estar escrito Isso em algum lugar Em um PDF No Word No papel Whatever Onde que for E a partir daí Testar na conta demo Eu falo para os meus alunos Pelo menos três meses Para quê? Para você descobrir Os dados estatísticos Do seu modelo operacional O seu modelo operacional Tudo que a gente faz Na vida Gera um dado Está aí o big data Do celular Para falar para a gente Cara Tudo que você faz Gera um dado E isso gera estatísticas Então Para que a gente tenha Para que a gente saiba Para que você entre no mercado Sabendo se O seu modelo operacional Tem perspectiva matemática positiva Para conhecer a plataforma Extremamente importante Para você não cometer erros toscos Que você vai cometer Mesmo assim Mas diminui a chance E depois você fala assim Cara Baseado no meu plano De trading Eu vou operar Das nove da manhã Às onze da manhã Bater no suporte Por exemplo Vou pegar o cruzamento De duas médias móveis Stop abaixo E take duas vezes Stop acima E etc Ver notícia Filtro e etc Esse modelo operacional E aí você tem que extrair Os dados estatísticos disso Que ninguém faz isso Para você É o trader que tem que fazer É uma coisa que eu ensino na mentoria Cara Você precisa saber Taxa de acerto De cada cem operações Quantas que deu take Nesse modelo operacional E eu falo assim A conta demo Não é para você testar O seu psicológico É para você testar A parte matemática Da coisa Do seu modelo operacional Tá Então de cem operações Sessenta e cinco Deu take Trinta e cinco Deu stop Ok Beleza A relação de dois para um Qual foi seu draw Da máxima Extrair esses dados E aí quando você tem Essas informações Você cria um bloco De informações E aí sim Quando você já está Retém Agora eu tenho Um modelo operacional Que é matematicamente Positivo A partir daqui Eu vou para a conta demo E aí sim Fazer aquilo Que o Edu falou Botar um lotezinho Minúsculo E aí mais três meses E aí você vai comparar O bloco de informações De dados estatísticos Que você gerou Na conta demo Com esse bloco Que você gerou Na conta real pequena E se os dois Ficarem parecidos Significa que você Está fazendo certo E aí você vai repetindo Isso aumentando Gradativamente Igual o Edu falou Mil horas Cem mil horas No simulador Porém o piloto Ele começa pilotando Um aviãozinho pequeno E só depois Que ele tem Não sei quantas horas É que ele começa De fato Com um avião comercial Então eu entendo Que a conta demo Quando usada Como uma ferramenta Para trazer Esse aspecto Matemático Para o trading Eu acho que é uma ferramenta Que pode ajudar muito Para o cara Já entrar E falar Cara Agora eu sei Que eu só preciso Porque qual que é o problema Já finalizando Qual que é o problema E a Luana Com certeza É experta nisso O cara chega no mercado Sem confiança E eu falo Que a disciplina Ela vive De confiança Como é que você Vai ter disciplina De que você Vai ficar forte Se você não tem Confiança De que ir na academia Vai te dar resultado Então Para você ter Disciplina Você precisa ter Confiança De que o seu modelo Operacional funciona Só que o cara Chega no mercado Sem saber isso E aí É muito mais difícil Ter disciplina Quando ele não sabe Se matematicamente A estratégia dele Funciona ou não Então Quando ele já chega Com esse dado Bom Eu já sei Que é uma estratégia Matematicamente O modelo funciona A partir daqui Eu preciso Executar E aí eu vou treinar Minha disciplina E é claro Que vai vir porrada Vai vir toda aquela Aquela sete fases Que eu achei Muito legal Mas Eu vejo Me transformar Enfim Eu concordo Vou me atravessar Eu vou me atravessar Concordo muito Com o que o Diogenes Falou Sou super fã Também Da Conta Demo E a Conta Demo Trabalha aspecto Psicológico Sim Corrijam isso No repertório De vocês Trabalha justamente Esse aspecto Que é fundamental Chamado Confiança A nossa mente Muitas vezes Ela leva a gente A se auto-sabotar Porque ela não Entende Os riscos Os perigos Ela não confia Quando a gente Não confia A gente hesita Então muitas vezes Você hesita Para entrar na operação Você hesita Na posição do stop Você hesita De aceitar a perda Tudo isso Por quê? Porque você não tem Confiança À medida que você Confia realmente À medida que a sua mente Confia E aí a gente precisa De novo Da estatística Adorei o que o Diogenes Falou Porque a minha linha De pensamento Em relação a Conta Demo Vai total No que o Diogenes falou Você operar um tempo Na Conta Demo Planilhando tudo Para quê? Para que a sua mente Consiga olhar Para esse bloco De operações Para todos esses dados Estatísticos E diga assim Está vendo? Funciona É só você Fazer isso Na Conta Real Aí quando você Vai para a Conta Real É muito mais fácil De você conseguir Controlar as suas emoções Por quê? Porque você tem No que se agarrar Não, eu já testei Eu já fiz Exatamente isso Na Conta Demo Se eu fizer isso Exatamente na Conta Real Vai dar resultado Mas é claro É saber usar É usar como Uma ferramenta De trabalho É para operar A mesma técnica A mesma estratégia É para operar Com o mesmo tamanho De mão Não adianta ficar Aumentando a mão No simulador Ficar rico no simulador Não serve para nada Não é banco imobiliário Enfim Então é assim É saber usar Quando você sabe usar Isso como uma ferramenta De trabalho A evolução que você tem É incrível É muito legal Porque no treinamento No meu treinamento Eu sempre lanço Esse desafio Para o pessoal Que começa O treinamento E eu recebo gente Que já está Às vezes 2, 3, 5 anos No mercado E eu proponho Para eles Eu falo Ó, vou fazer um desafio Com vocês Vocês operarem 30 dias No simulador Na Conta Demo A estratégia de vocês Planilhando tudo E mantendo a disciplina Como se fosse O mesmo gerenciamento de risco Como se fosse Na Conta Real Quem aceita o desafio Ah, mas eu não vou ganhar dinheiro Eu falo Ah, você também não vai perder, né De contas, hoje Você está ganhando Ou está perdendo Aí eu proponho Eu falo Cara, você não consegue? Proponho Bota esse desafio Para você 30 dias 30 dias Operando e planejando tudo É incrível A mudança De percepção A mudança de mentalidade Que as pessoas têm Ao final desses 30 dias Quando elas chegam E dizem assim Cara, Luana Eu estou me sentindo Muito melhor agora Eu estou muito mais confiante Na minha técnica Na minha estratégia Ou, às vezes Eu recebo muito Um feedback também De alunos Assim, de 2, 3, 5 anos De mercado Que achavam Que tinha uma técnica boa E depois desses 30 dias Eles falaram assim Bah, Luana Eu cheguei à conclusão Que eu preciso rever O meu operacional Por quê? Porque nem no simulador A conta fecha Nem na conta demo A conta fecha Então, como é que eu vou Querer ganhar dinheiro Na conta real? Eu falo Muito bem Tá vendo agora Como que você tem que fazer Então, a minha linha De pensamento E a forma como eu trabalho Trabalho com os meus alunos Vai bem nessa linha Do Diógenes Agora sim Agora eu vejo Fala Então, eu acho assim Essa questão Não tem o certo ou errado Eu concordo Com o que o Diógenes disse Mas também concordo Com o que o Eduardo disse Tem que ver O caso específico De cada pessoa O que o Diógenes comentou É mais, eu creio Que seja mais Para aquela pessoa Que está desenvolvendo A sua própria estratégia Então, ela precisa Pôr em teste Aquilo Para ver se Aquela estratégia Que ela está desenvolvendo É lucrativa No longo prazo No ponto de vista Ali do Eduardo O que ele passou Eu acredito Que ele esteja mais Ali falando De uma pessoa Que já está pegando Uma estratégia pronta E ela vai Executar aquilo No mercado E aí o tempo Que ela vai ficar Em conta demo E passar Para real Eu acho que depende Da capacidade Desse trader Conseguir aplicar Essa estratégia Se ele vai conseguir Aplicar ou não Porque uma coisa É você passar Uma estratégia pronta Para uma pessoa Outra coisa É ela conseguir Executar Com perfeição Seguindo todas as regras Sem cometer erros Então isso depende muito Tem pessoas que podem Fazer isso Em apenas um mês Ela já consegue Pegar a estratégia E executar Exatamente da forma Que ela aprendeu E tem pessoas Que vai passar a vida Inteira E não vai conseguir Principalmente Quando envolve Aspectos Psicológicos Ela sabe O que ela tem Que fazer Mas na hora Ela faz errado Por algum problema Emocional Por alguma coisa Nesse sentido Então eu acho No meu ponto de vista Não tem o certo Ou errado Depende de cada indivíduo Se ele não consegue É importante A única coisa Que eu acho Que é o correto É aprender A mexer na plataforma Na conta demo Eu já vi pessoas Por aí A pessoa não sabe Nem onde que clica Onde abre operações E já quer ir para a conta real O cara não sabe Nem usar a ferramenta A plataforma É a ferramenta É o instrumento De trabalho da pessoa Então na conta demo Beleza Ela vai aprender ali As funções Como que abre operação Como que fecha Estabelecer alvo Stop loss Fazer estudo gráfico Se ela opera Com análise técnica Beleza E para real Aí ela tem que ver Se ela tem já Uma estratégia Se ela consegue Executar aquela estratégia De conta demo Porque se ela não consegue Ganhar dinheiro Na conta demo Se ela ir para a conta real Ela vai perder dinheiro Então eu acho Que depende muito Do indivíduo E se ela Se esse indivíduo Está tendo já acesso A uma estratégia pronta Ou se ele está tentando Criar uma própria A própria estratégia dele Se ele está tentando Desenvolver a própria Estratégia dele Eu particularmente Acho que o único Eu De hoje Tá? Eu O único critério Espera aí Deixa eu mutar Senão vai estar dando retorno O único critério Para o cara É Não operar Na conta demo Se ele tiver ganhando dinheiro Eu já tive aluno Que o cara Tipo Ah Começou a mentoria Ah E eu tenho ferramentas automáticas Eu tenho robô E etc Então quando o cara Entra na mentoria Para eu mandar robô Para o cara Eu escrevo o e-mail Olha Veja esses vídeos E você me responde Dizendo aqui E você me responde Por e-mail Se comprometendo Que Você vai testar Pelo menos Três meses Em conta real E você me escreve Com essa frase Eu estou ciente Do risco E vou testar Pelo menos Em conta real Aí um aluno Falou assim Ah Mas poxa Tem três anos de mercado Você quer entrar Aí eu falei Você que está ganhando dinheiro Ou perdendo Ah A resposta não saiu Muito certa Então velho Então não tem o que pensar Ué Se você não está ganhando dinheiro Na conta real Você está fazendo o que Na conta real Você tem que ir aprender Ver se o teu negócio funciona E depois sim Mas enfim Eu também concordo Com o Juninho Depende Tem pessoas Que estão em fases Diferentes Que precisam É claro De soluções Diferentes Vem um monte De perguntas Quem quer começar A responder aqui Turma Eu tenho só Que abrir um parêntese Eu já tinha avisado Pessoal Eu tenho outra live Agora era oito Eu joguei para oito e meia Está a minha ali Turminha Já está me esperando Ali na outra Cara Maravilhoso bate-papo Espero que vocês tenham gostado Agora Fica Luana Juninho Diógenes Agradeço o pessoal Da Utrade Em mais essa oportunidade Eles ficam aí Para responder As perguntas de vocês Um bate-papo Muito Proveitoso Queria eu ter recebido Isso aí Há 15 anos atrás Quando a gente chega No mercado Um grande abraço Um abraço Luana Um abraço Juninho Um abraço Jorge Obrigado Lu Valeu a conversa Valeu a todos E até a próxima oportunidade Nossa aí Fui Até mais Bom Vamos responder Pelo menos uma pergunta Cada um aqui O que vocês acham Tem algumas perguntas aqui Juninho Swing trade Ou day trade Perguntaram aqui atrás Eu prefiro day trade Mas é questão de perfil De preferência Não que um seja melhor Que o outro Na minha opinião Tá Mas se você fosse Recomendar para o iniciante Ah Para iniciar Você como mentor Para recomendar para o iniciante Depende Depende do tempo Se o cara tem tempo disponível Se ele pode operar Nos horários De day trade Ele tem que ver O que ele quer fazer Ele tem que entender Quais são as diferenças Basicamente É o tempo O tempo que vai demorar Para aparecer uma oportunidade O tempo que vai ficar posicionado No mercado O day trade é muito mais rápido Você vai entrar e sair No mesmo dia Você vai ter mais oportunidades Durante o dia Enquanto o swing Vai demorar mais Para aparecer oportunidade E quando você entrar Vai demorar mais Para desenrolar o negócio Então você tem que Primeira coisa É se perguntar O que eu prefiro Qual é o meu perfil Eu desde o começo Eu sempre quis operar Day trade É o que eu me sinto confortável Eu não quero abrir Uma operação hoje E fechar daqui Uma semana Um mês Eu vou ficar Vou dormir Eu vou ficar pensando Na operação Então eu não tenho Sonhando com a operação É Eu vou acordar à noite Olhar no celular Para ver como que está A operação Então é o meu perfil Eu não gosto Eu não gosto disso Tem pessoas que já Preferem o contrário Ah, day trade é muito rápido Tem que tomar decisões Decisões rápidas Eu prefiro entrar Com mais calma Talvez para iniciante Seja mais fácil O swing Porque ele tem mais tempo Para tomar decisões Mas ele tem que ver O que ele quer O que faz sentido Para ele E qual é o perfil dele Eu concordo Com relação a isso Eu acho que o day trader O iniciante Para começar pelo day trader Ele tem que estar Muito bem amparado Através de um mentor Enfim, que lhe ajude De fato Mas se ele vai começar Sozinho Cara O tempo de resposta Que você tem Para tomar uma decisão O mercado te gera Uma informação Ele gera um candle Gera ali Ele gera uma informação O day trade gera Informação rápida E grande quantidade De informações Então se for operar No gráfico de 5 minutos Por exemplo No gráfico de uma hora Você tem vários candles Se opera 5, 6 ativos Dentro de uma hora Você tem uma sobrecarga Do teu sistema Nervoso Do teu processo De tomada de decisão E você vai acabar Saturando isso Muito mais rapidamente Então no day trade Você precisa Lidar com menos informações Tem mais tempo Para pensar melhor Então eu acredito Que para o iniciante Seja melhor Agora Se tiver bem amparado E etc Através de um mentor Por exemplo Aí eu acredito Que pode ser pensado No day trade Luana Eu não achei Perguntas aqui Que Tem um cara Aqui Uma pessoa Que falou Que ficou muito tempo Na conta demo E etc Mas depois O que você Você Como mentora Que acompanha Principalmente O aspecto emocional Enfim Psicológico O que você diria Para um cara Iniciente Imagina que eu sou Iniciente Estou começando agora Cheguei aqui E falei Luana Já perdi 2 mil dólares Essa semana Estou triste Desmotivado E usei o que fazer A primeira coisa É reduza As suas expectativas Entendeu O pessoal Que está chegando No mercado É reduza As suas expectativas O mercado financeiro É um ambiente Maravilhoso Para ganhar dinheiro É possível Ganhar muito dinheiro É Mas assim Em que tempo Você quer fazer isso Entendeu Você precisa se desenvolver É tipo É uma profissão De alto nível É É que nem você Estava falando Ah O cara Que quer ganhar Uma maratona O cara Precisa de uma Longa preparação Para isso Preparar o físico Preparar o corpo Preparar a mente Entendeu Para ganhar realmente Dinheiro no mercado É a mesma coisa Então É o que eu sempre falo Para todo mundo Que está chegando Ou que está nessa fase Do deslumbre Ou que está na fase Da queda livre Eu falo assim Cara Ajusta as suas expectativas É possível chegar No seu objetivo É claro que é Mas provavelmente Não no tempo Que você está querendo chegar Vamos fazer o passo a passo Aqui O caminho da consistência Vocês trouxeram aqui Ah Eu demorei tantos anos Poxa Eu demorei tantos anos Para começar a ganhar Não é que Quem está chegando agora Quem está chegando agora É muito privilegiado Porque existem excelentes mentores Que podem acelerar Esse processo Então assim Ajusta a expectativa Para quê? Para que você realmente Consiga trilhar o caminho Para atingir seu objetivo Porque senão acontece muito Do que eu costumo dizer Que as pessoas Elas morrem Para o mercado financeiro Antes de ter a possibilidade De colher os frutos Então assim Respeite o seu processo De evolução Vá devagar Vá aprendendo Vá estudando Operando Faz o passo a passo Que aí A chance de você realmente Atingir o objetivo Que você quer É muito grande Mas para isso Precisa ajustar a expectativa Excelente Eu concordo Totalmente E eu acho que Enfim Precisa E se o Juninho Não concordar A gente corta Ele da live Porque ele está Em gloria agora Pessoal Vocês mandaram Muitas perguntas E a nossa live Já está com uma hora Eu quero agradecer Imensamente Todos vocês Que estão Acompanhando a live Até agora Quero agradecer A Luana e Juninho E o Eduardo Que precisou sair E muito obrigado A gente vai fazer Mais lives Como essa Deixem o like É muito importante Para o crescimento Desse canal No YouTube A gente traz conteúdo De forma Séria De forma Ética Responsável Não tem nenhum Professor da e-training Que vive aqui Vendendo ilusões Abobrinha Exageros Que a isca Fácil Então Eu gostaria De contar Com a colaboração De todos vocês Deixa o like Compartilha essa live Se inscreve aqui No canal Porque tem muito Conteúdo bacana E da minha parte Eu sou de ógenes Vou falar um pouco Do meu material O meu canal No YouTube É o Diário FX Online Só procurar aí Diário FX Online É o meu canal Um forte abraço Para todos Se vocês quiserem Falar alguma coisa Da minha parte Muito obrigado E é muito legal Essas lives Eu acho muito bacana Estar com gente bacana E boa e bem intencionada É nóis Pessoal Tendo no Instagram Só procurar aí Trader Sérgio Júnior Cuidado com os fakes Tem aparecido muitos fakes Por aí Imitando a gente Oi como Pelo amor de Deus Essa semana Dois Nossa Ontem até perdi a paciência Com isso Dá vontade De excluir o Instagram Mas Passa o nervoso Então Trader Sérgio Júnior Cuidado com os fakes E no YouTube Eu tenho também Trader Sérgio Júnior Tem bastante conteúdo Você que gosta E quer aprender mais Sobre análise técnica Lá tem bastante conteúdo Sobre isso Principalmente ali Os vídeos De operações Tem vários vídeos De operações ali E ali você vai Entender como que eu opero A forma que eu Analiso o mercado Então convite Para estar seguindo No Instagram E no YouTube Uma boa noite Obrigado pessoal Um abraço a todos Até a próxima live Que não vai demorar muito Fiquem ligados Deixa o like E a gente se vê lá